Pop TV com Luciane Luque, oferecimento Ramona Pérez, veste você com exclusividade, seja único com Ramona Pérez e Rizal, há 33 anos iluminando vidas. A partir de hoje tem programa novo aqui no canal 25, estreia Pop TV comigo Luciane Luque, é um programa voltado ao pessoal aqui de Piracicaba, para você que tem banda, para você que de repente está afim de entrar no mundo da música, você que gosta de música. Então a partir de hoje tem Pop TV com muita música. Aliás, falando em música, no primeiro programa eu trouxe aqui a banda Os Viralatas, uma banda muito bacana e já de começo vamos conhecê-los. Esse é o vocalista Fábio, né? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Lu? Tudo bem, obrigada. Prazer aqui no primeiro programa. Obrigada pela presença. Os Viralatas está aqui hoje. Eu sou o Fábio, vocalista e guitarrista da banda. Vamos conhecer. Noblas, baixista. Certo. Ricardo, tango, guitarra também. Neto, baterista. Tá certo. É uma banda super animada, a gente estava batendo papo aqui fora e foi muito bacana, rimos bastante. E já vamos começar fazendo as perguntas para o pessoal que está aqui. Eu quero saber como é que começou a banda Os Viralatas. A banda foi iniciada há uns quatro anos atrás. A gente reuniu alguns amigos que queriam desenvolver o rock na cidade, né? Certo. Porque aí Piracicaba não tinha espaço para bandas de rock tocar em casas noturnas, né? Você tinha o sertanejo, você tinha o pagode, vários estilos, mas o rock não existia. Então a gente se formou com essa pretensão de tentar fazer uma banda que conseguisse invadir esse espaço, que são as casas noturnas. Bacana. E vem cá, essa banda começou assim, todos amigos? Ou teve uma coisa assim, vou escolher, vamos atrás? Vocês eram amigos já? É, na verdade a banda passou por várias formações, né? Ah, sim. E agora essa que está, a gente se conheceu mesmo, tocando por aí e tal. Mas desde o início sempre foram amigos mesmo, né? A gente reúne os amigos, pessoas que você vai conhecendo na noite, nos bares, nas escolas. Nas baladas. Exatamente. Vamos fazer a banda, vamos. Exato. E todo mundo já tocava alguma coisa? Como é que foi isso daí? Vamos conhecendo e tal e todo mundo já tocava? Ou de repente que formou essa banda, cada um viu que dava para tocar tal coisa? Como é que é? Nós tivemos uma banda e os dois já tocavam. Já tocavam. Você toca? Guitarra. Guitarra. Eu sou baixista, toco pra baixo. Certo. Já, eu estudo música desde os três anos. Olha que bacana, é gostoso, né? Fabio, quanto tempo tem a banda de vocês, Os Viralatas? Há quatro anos, mais ou menos, a gente formou. Ela passou por várias modificações e hoje está com essa formação que você está conhecendo. Estão trabalhando bastante mesmo, né? Agora eu quero saber, gente, por que o nome Os Viralatas. Tem um motivo especial para esse nome? Bom, vamos contar esse segredo aí. O nosso assessor de assuntos aleatórios na banda é o senhor Thiago, aqui, ele vai poder explicar isso para a gente. Bom, o segundo dono da banda, o fato, é que o nome surgiu com a ideia do seu pai, não foi isso? Agora eu passei a entrevistá-lo, né? Ele começou, foi com o seu pai, que você fez, foi de virar lata, não foi? Isso, na verdade são os vira-latas. Vocês bebiam. É, quando a gente estava naquela onda de... Vocês bebiam para mais de metro. Rock and roll e álcool. Isso não acontece. Mesmo? Então vocês estavam lá naquele mês? Aliás, eu convidei todos para tocar comigo quando estavam bêbados, senão eles não iam acertar. Sério? Mas dizem que é aí que surgem as melhores canções. Não sei dizer se é verdade. Vocês podem me dizer. Não, né? Ajuda também. É certo, ou é bacana. Na verdade é uma brincadeira entre virar latas, uma banda de rock, né? Sempre está ligada ao álcool, de uma certa forma. De uma certa forma. Mas não tem nenhum ocólatra aqui ainda. Ainda, né? Opa, isso ainda que foi. Mas é associar a alegria talvez na noite com o álcool, a cerveja, né? E com o cachorrinho também, que é uma figura, vamos dizer assim, bem amigável. Você pode até ver no CD, tem o desenho do nosso mascote aí, que é o cachorrinho. Bacana. Duplo sentido aí, né? E vem cá, vocês são aqui de Piracicaba mesmo, não tem nenhum assim que seja de um outro estado, né? Todos de Piracicaba? Sim, todos são. Piracicabanos firmes. É, eu nasci em São Paulo, mas estou aqui desde os quatro anos, então... Eu sou do Paraná, estou para cá, adoro Piracicaba de coração mesmo. Bom, gente, vamos aproveitar para cantar um pouquinho então. Eu quero conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Então, Fábio, por favor, vamos ouvir uma música sua aí, tá? A gente fez a estreia semana passada no Capitã Jekyll, e como a gente está retomando com essa nova formação, a gente aproveitou e emprestou a musiquinha do Roberto Carlos para abrir o show. Olha que bacana. Ele nos cedeu, muito amigo nosso, né? Ah, então já dá para, só cortando você, para aproveitar aquele... Já que a jovem guarda está completando 40 anos, né? É verdade. Indo para esse pop rock, a gente vai ouvir como chama a música. A música você vai conhecer. Vou conhecer. Vamos lá, então. Robertão, essa é para você, tá? Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Tudo era igual como era antes Nada mesmo se modificou Acho que só mesmo eu mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Nós voltamos, Lu Com certeza. Vamos por o intervalo comercial Daqui a pouquinho a gente está de volta com os vira-latas Aqui no programa Pop TV E já estamos de volta com o programa Pop TV Aqui no canal 25 E hoje aqui nos estúdios Os vira-latas Aliás, o pessoal bem engraçado Tem até o Silvio Santos aqui, não é, Fábio? Ele veio hoje Pois é Aproveitem para fazer a vinheta do meu programa Vai, Pop TV É, faz aquela coisa Mostra pra gente Tá bom E vocês não podem perder É, o próximo programa No canal 25 Como vocês podem ver É, são músicos muito bem instalados Olha como eles estão confortáveis É, somente uma parte da pedra E está na sopa Agora voltamos com a Luciana Boa sorte Rodando e entrevistando a Luciana Tá certo, então Vamos lá Eu quero saber Vocês fazem muitos shows Aqui pela região Fazem em Piracicaba Como são os shows, Fábio? Isso é pra todo mundo também, né? É, a gente faz aqui em Piracicaba Exclusivamente no Capitã Jack, né? Ou em eventos assim Que não tem Nenhuma Veiculação tão grande Quanto o bar A gente faz às vezes Por exemplo, no Sesc, né? E aberturas de shows Já fizemos muita abertura de show De gente famosa também Você falou que vai Oi, diga Isso que eu ia perguntar Todo mundo convidado No Capitã Jack É uma quinta-feira Tá certo? A partir das 11 horas da noite Na Avenida Independência A gente vai estar fazendo Nosso show lá Nosso segundo show Dessa nova formação No dia 2 de junho É uma quinta-feira Começa que horas, mais ou menos? 11 horas Já dá pro pessoal chegar lá Você e tua equipe Estão convidados E todos os seus telespectadores E como é que é o show de vocês? O Fábio não tem playback É tudo ao vivo? Tudo ao vivo Só o... Faz aquele show De imitar o Silvio Santos Também ou não? Não Emita o Silvio Santos Também Nesse show Só fica tentando Me colocar lá na frente A hora que esquece Da letra e da música E joga o Silvio Santos A gente combina um pouco entre as músicas do nosso CD As composições próprias Com covers de bandas nacionais, internacionais Sempre voltado ao rock Aliás, eu ganhei um CD aqui Os Viraladas Tem música deles aqui Você pode cantar pra gente, né? Uma desse CD Sim, claro Você vai cantar o Feriadão Que você me falou? Pode ser, tranquilo Eu gostaria de ouvir mais uma música de vocês Agora, música de vocês Sem estar fazendo o trabalho de uma outra pessoa, não é? Então vamos lá, Fábio É com você mais uma vez Vale engasgar também, tá? Sempre correndo Atrasado Sem tempo Um qualquer dia Como tá quente Estou morrendo Final de tarde Tô quase lá Já sinto o vento Que liberdade É sexta-feira Estou merecendo Eu já nem lembro mais há quanto tempo Estou pedindo Minha carona No acostamento Não tenho carro Nem tenho lenço Só documento Mais uma hora Eu chego lá E para o tempo Não quero mais saber Feriadão Vai se perder Estou indo Vem achar Esqueça Se alguém me procurar Sua terça Só uma palhinha Muito bom Gostei, viu? Fábio, esses CDs Faz quanto tempo que vocês lançaram o CD? Há um ano e meio Um ano e meio Como que tá a divulgação de vocês em rádio? Como é que tiveram um trabalho nesse sentido? É, o CD independente, né, Lu? Então a gente não tem nenhuma gravadora Ajudando a gente Que é muito difícil Eu sei disso Porque eu trabalho em rádio também Eu vejo como que o pessoal Que tá tentando entrar nessa parte Sofre com isso, né? Então se você tem uma grana Ou de repente Porque acontece A pessoa às vezes não tem muito talento E a gravadora O pessoal da mídia Acha legal Põe lá e acabou, né? É, até queria agradecer O pessoal da Laser Express Que sempre tá ajudando a gente Eles colocaram esse CD à venda Se alguém se interessar pelo CD Pode até lá Isso Procura o Toninho O Fraçom lá O Ivan O pessoal sempre dando uma força Indicando a gente Mostrando o pessoal Muito bom E algumas rádios da cidade também Que colocaram a nossa música aí pra veicular Muito obrigado também A todas essas pessoas Tá certo? Não foi só uma Ou duas são algumas Então todas essas rádios Nosso agradecimento Porque realmente é difícil no Brasil É complicado Você começar a mostrar o seu trabalho E o Viralatas a gente veio pra isso A gente queria conseguir abrir um pouco mais Esse espaço Principalmente em Piracicaba Que na época que a gente formou a banda Lou, até é interessante você saber disso Sim O rock era visto como algo feio Algo que não trazia gente bonita Algo que não trazia Pelo contrário Exatamente Era algo assim que Os donos de bares e tal Achavam que ia denegrir a imagem do bar Que ia ser briga Que ia ser bebedeira Drogas E hoje você vê que as casas mais agitadas da região Graças a Deus isso mudou bastante né Fábio? Exatamente Não é por aí Estão bem ligadas ao rock né Não é o que você toca É o que você é né Na verdade Exatamente Bom, vocês são bem conhecidos aqui em Piracicaba né Sim, a gente tem graças a Deus Sim Um reconhecimento aí da galera Você acabou de falar que foi um pouco difícil pra mostrar esse trabalho Sim Inclusive o programa Pop TV tá aqui pra dar essa força pra vocês também Me agradecendo E até outras bandas que virão Duplas, enfim Pra mostrar essa parte que é difícil mesmo Você poder chegar no lugar e mostrar o seu trabalho E ser reconhecido, não é? Exato Então esteja à disposição Esse não vai ser só o primeiro Virão muitos com certeza Espero ter os aqui Obrigado E os shows da região Vocês fazem mais aqui em Piracicaba então? Não, na verdade Tem alguma região também? Aqui a gente toca mais ou menos uma vez por mês No Capitã Jack E fora isso algumas apresentações no Sesc Algumas aberturas de shows maiores né Mas fora a gente toca bastante Já tocamos nosso Acho que praticamente todas as cidades da região aqui né Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Limeira Região toda então gente Exatamente Viracicaba Inclusive dia 11 agora Como eu falei a gente tá retomando a banda Então nossa agenda tá bem pequena Tem bastante trabalho Mas dia 11 agora de junho Estaremos em Araras, no Bar Touch Então se alguém for de Araras Estiver assistindo aí o nosso programa Dia 11 a gente tá por aí E quem quiser daqui pra lá também tá convidado Com certeza Bom, então deixa eu aproveitar aqui Essa parte que eu quero agradecer também Que hoje estreando o meu programa O Pop TV Eu estou usando o estúdio Do Tudo de Bom Com a Sileide Mascarinha Eu quero agradecer a Sileide Por esse apoio Por essa força que ela tá me dando De coração obrigada Tá bom Sileide? Quero agradecer também a Patrícia Lá da Ramona Pérez Que tá me vestindo hoje Muito obrigada pelo apoio também A gente vai pro intervalo comercial Daqui a pouquinho volto com mais Os Viralatas pra você Aqui no programa Pop TV É, e já estamos de volta Com o programa Pop TV Aqui no Canal 25 Hoje Programa de estreia E quem está com a gente aqui É a banda Os Viralatas Vamos botar pra bateria De perguntas pra eles Estão até cansados já Né, Fábio? O Silvio Santos Já tá querendo ir embora Mais calma Eu só tenho que esquecer Das 10 Tá certo A gente tava falando Sobre o seu CD Os CDs da banda Você falou pra mim Que tem uma participação especial Nesse CD Como é que é? Me conta De quem que é a participação? Tem vários músicos De Piracicaba Também convidados Tem o Santão Tem o Renatinho Ghiselini Tá certo Tem o Paulão Das Velhas Virgens Tem uma banda muito famosa De São Paulo Bacana Chama As Velhas Virgens O Paulão gravou uma música Com a gente O vocalista deles Tá certo Tem músicos aí Até de Limeiro A Milka Que tocou sax Tem bastante gente convidada E o CD tá muito bacana Pra quem gosta de rock É um rock não Como o pessoal pergunta É rock pauleira É um rock pra subir Não é um rock gostoso Pra ouvir Não agride ninguém Pra qualquer idade Nós recomendamos Eu e Silvio Santos Aqui O Thiago Laser Express Na Laser Express Já que eu ganhei Eu vou conferir as músicas Pelo que você cantou aqui Eu gostei muito E eu acho que Deve ser um CD Bem bacana Pelo que eu tô podendo ver Vocês tem site Pro pessoal Que de repente Quer saber um pouquinho mais Da banda Os Viralatas Aliás tem o nosso livro de visitas Quem quiser acessar É www.osviralatas.com.br Lá na entrada Lá na entrada já Na página principal Tem o livro de visitas Vocês podem deixar lá O seu recadinho Xingar a gente Elogiar Pode também Não vai ter isso né Mandar um beijo aqui Pro nosso Silvio Santos Pro Douglas Aqui o nosso Conquistador Aqui da banda É mesmo Olha só Ele é o tudo de ruim É mesmo E o nosso pai de família Aqui o netão O grande baterista O mais sério de todos O melhor fabricante De Felipes Por que? O filho deixou a Felipes Ah certo Então tá bom www.osviralatas.com.br Deixa eu aproveitar aqui Eu quero agradecer lá Antes da gente encerrar O nosso programa Pop TV de hoje Ao Álvaro, o Tiago E todo o pessoal da Rizal Que também é um dos meus patrocinadores Obrigada Tá bom Álvaro Um abraço pra você E pra todo o pessoal aí da Rizal Tá bom? Pra gente encerrar O nosso Pop TV de hoje Eu quero agradecer A presença de todos vocês Obrigada Obrigada de coração A nós que agradecemos Por ter vindo aqui As portas estão abertas Tá certo Espero que vocês venham Quero agradecer também A Cileide Mascarim Que cedeu o estúdio Do Tudo de Bom Pra gente fazer o Pop TV de hoje E vamos aproveitar Pra cantar mais um pouquinho Né Fabio? Vamos lá Dessa vez será que a gente Pode pedir música? É que o cachê é bom Se eu não cantava não Viu? Ele é cantor E não tá vindo de cantar Olha A gente dá muito valor Pra bandas nacionais Porque a gente Todas as nossas letras São em português e tal Então é uma banda Que sempre pedem pra gente Ah, é legionário Claro Estátuas e cofres E paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil De entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Não vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Pop TV Com Luciano e Luke Vamos lá Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores na paz Melhores na paz Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Quero agradecer mais uma vez A presença de vocês aqui no programa Pop TV E até a próxima Prazer em que seremos E até dia 2 lá no Capitão Jack Com certeza 2 de junho, quinta-feira Beijo grande e até mais